Depois de concretizar a desapropriação da área que pertencia ao Linhares Esporte Clube à beira da Lagoa Juparanã, a Prefeitura iniciou as melhorias do parque aquático e das margens da lagoa. Operários atuaram durante toda a semana fazendo poda de árvores, corte de grama e manutenção em telhados dos quiosques. Apesar da área já pertencer ao município, ainda não foi divulgada a data para abertura oficial ao público. O terreno foi comprado por quase 2 milhões de reais. Os recursos foram depositados em uma conta judicial até que haja uma definição de quem são os verdadeiros proprietários da área. A propriedade do terreno é disputada por dois grupos de sócios. Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que a desapropriação foi lavrada no dia 21 de novembro.